Fala, tropa! Beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Evolução Urbana. Pra você que não me conhece, eu sou o China e antes de mais nada eu já quero deixar aquele salve aqui de vocês. E tropa, no vídeo de hoje chegou a nova loja misteriosa Dia dos Namorados no Free Fire. Então vamos ver se nesse vídeo eu vou conseguir obter 90% de desconto. Então fica nele do início ao fim e vamos ver no que vai dar. Então vamos que vamos, bora que bora, dale que dale, tropa! E aí família, então tamo aqui dentro do jogo e hoje eu tô trazendo novidades uma insana pra vocês aí. Que é a respeito da nova loja misteriosa que acabou de chegar no Free Fire, meu parceiro. Será que vai dar bom e a gente vai conseguir pegar 90% de desconto? Então fica nesse vídeo do início ao fim que eu vou te mostrar uma estratégia que eu utilizo e que geralmente eu sempre pego esses 90% de desconto. Então vamos testar aqui pra ver se ela vai funcionar ou não pra você tá aplicando e também conseguir aquele desconto. Insanamente insano, família! Pra você conseguir então tá pegando esse novo pacote de skin principal que veio nessa loja misteriosa, aqui, com o pacote rosa aqui masculino muito top. Eu achei insanamente insano. Ainda mais também esse pacote feminino aqui que eu não tinha, esse pacote chiclete. Então eu quero pegar essa nova skin porque eu não tenho muita skin feminina, beleza? Então vamos lá pra testar aqui, vamos verificar se a gente vai conseguir. Como é que você vai tá fazendo, meu parceiro? É o que? Presta atenção. Quando passar 40%, vai tá rodando os descontos. Quando passar o 40%, você vai apertar. Porque aí o tempo que demorar, que você apertar, vai ser o tempo necessário pra cair nos 90%. É só clicar aqui, ó. Descubra o seu desconto. Vou apertar aqui então pra gente ver quanto que a gente vai tá obtendo seguindo essa minha estratégia. Apertei, ó. Tô vendo passar o 40, ó. Passou o 40. Vou apertar aqui, parar. Apertei. Vamos ver. Nossa Senhora, família. Eita. Cola na caldochina que aqui é insanamente insana as minhas dicas, família. Olha isso. 90% de desconto. O desconto máximo. Não falhou. Até hoje tô invicto sempre pegando 90% de desconto. Pode verificar os meus outros vídeos aí a respeito da loja Misteriosa que eu também obtive 90%. Então bora ver agora, entrar nessa loja e ver o que que tem de interessante. Porque com 90% de desconto, eu tô disposto a gastar diamante. Eita família. Que que foi isso, meu Deus do céu? 90% de desconto. Tá aqui desconto máximo pra vocês. Então cola na caldochina se você também quiser pegar 90% de desconto quando vier a loja Misteriosa. Beleza, meu parceiro? Então vamos dar uma olhada aqui o que que chegou de bom. E também eu quero que vocês deixem aí se chegou os mesmos itens ou o que diferiu aí pra de vocês. Beleza? Então nesse vídeo eu vou comprar bastante coisa aqui se tiver coisas legais. Ó, por exemplo aqui o pacote princesa chiclete. Muito louco. Dá só uma olhada. Eu tenho poucas skins femininas, então eu curti demais ele aqui. Todo detalhado, todo rosa. Então eu vou comprar aí em comemoração ao dia das namoradas. Ticket! Ah, meu Deus do céu. Cês tá ligado que eu sou o louco dos tickets. Quando chega a loja Misteriosa, eu saio comprando tudo quanto é ticket. Por mais que eu tenha um monte já, mais eu compro. Porque depois eu trago um videozão insano pra vocês aí testando a incubadora, diamante royale, arma royale e tudo mais. Então ó, vamos dar uma olhada aqui por cima. Por enquanto, só pra dar uma olhada mesmo, pra ver o que que veio de interessante. E então a gente já vai partir pras compras. Ó, ticket também de arma royale. Eu tô com 211. É ticket demais, mas eu vou comprar também. Esse pacote caçador glacial aqui, eu achei ele muito, muito louco. Olha isso, mano. É muito top ele. Nossa senhora, vou usar demais esse pacote aqui, porque eu curti. Gosto muito de combinação preto com azul e cinza. Então vou adquirir ele também. Olha só os emotes que chegaram aqui, meu Deus. Capitão Buia, não. Esse emote aqui é só o Buia, né? O desejo de qualquer sobrevivente. Muito top, eu não tinha ele. Tava querendo. Que bom que veio pra mim. Esse sim é o Capitão Buia que eu também não tenho. Mas agora vou adquirir, porque é muito, muito louco. Dá só uma olhada, família. Nossa senhora. Quando ganhar aquelas partidas, soltar o emotizão pra geral ver. Nossa senhora. Olha aqui que chegou também as caixas de milho por 3 diamantes. É isso mesmo, família. Dá só uma olhada. 3 diamantes aqui, muito barato. Limite é 15. Depois vamos ver aqui que quando eu mudar, se ainda vai ter também ou não. Mas eu vou adquirir essas caixas também. Eu não tenho nenhuma arma evolutiva. Por isso que eu não vou comprar aqui, então, esses da presa do dragão. Ou essa caixa aqui, token dragão azul. Porque infelizmente eu ainda não tenho. Mas fé em Deus que eu vou conseguir. Esse novo ticket aqui, que substituiu o diamante royale desse mês, né? Por causa do dia das namoradas. E aí então veio esse ticket token barraca do beijo. Bom, eu não testei. Vou pensar se eu vou pegar ou não ele. Até o final do vídeo a gente vê se eu vou adquirir. Mas saiu só por 8 diamantes. Tá bom, tá valendo. Essa máscara de ferro aqui eu não curti muito não. Não sei, não curti. Não tô afim de pegar ela. Agora essa mochila aqui, muito boa. Asas roxas. Curti. Vou pegar essas cores. Eu gosto muito pelas cores, né? Eu vou mais pela combinação de cor do que às vezes muito pelo formato. Mas eu curti bastante. Bom, dou um pisante aqui não. Tá. Aqui vieram coisas interessantes. Já me interessei por bastante coisa. Então eu vou começar já comprando aqui, ó. Limite é 15 ao máximo. Então eu vou adquirir o máximo aqui dos tickets de incubadora. Eu tava com... Eu tô com cento e poucos. Agora vai pra uns cento e quinze por aí. Ó. Também aqui os tickets de arma royale. Tô com duzentos. Na casa dos duzentos. Agora vai mais ainda. Vou comprar porque eu trago o videozão pra vocês depois. O pacote caçador glacial que eu acabei de mostrar pra vocês. Que eu falei que eu curti muito. Ó. De mil quatrocentos e noventa por cento e quarenta e nove. Já que deu noventa por cento de desconto. Então vou adquirir esse pacotizão. Olha só que louco, família. Meu Deus do céu. Eu curti demais. É muito top. Ave Maria. Então tá aí. Tô com ele agora. Ó. Aqui. Tá vindo até na sequência aqui as coisas que eu quero. Parece até que a Garena descobre, né? Emotizão também. Saiu por cento e quarenta e nove aqui. Vou até equipar pra tá mostrando pra vocês. Mas muito louco. Ah. Meus emotos estão cheios. Tá certo. Depois eu vou substituir e equipar ele. Mas tranquilo. O outrozão aqui, Capitão Buia. Muito top. Então adquirir. Não vai dar pra equipar. Porque já tá cheio. Mas depois eu substituo. Tranquilo nessas caixas aqui não. Agora essa de mira aqui eu vou trazer. Vou pegar aqui. Quer dizer pra vocês. Que eu tô acumulando as caixas aí. Porque eu vou trazer videozão insano pra vocês aí. Abrindo caixas até não querer mais. Então fica ligado aqui no vídeo. E se inscreve aí pra você ficar a parte de tudo que eu trago aqui. Beleza? Ainda mais quando eu trouxer esse vídeo aí. Abrindo várias. Várias caixas mesmo, família. Eu tô juntando muito caixa. Você não tem noção. Bom. Vou comprar essa mochila aqui. Asas roxas. Porque eu falei que eu gostei dela. Da coloração. Agora esse ticket aqui. Barraca do beijo. Eu vou pensar. Vou pensar. Bom. Por enquanto eu já comprei tudo que eu queria. Já foi aqui quatro, cinco, seis, sete coisas. Agora vamos pro outro lado. Enquanto eu penso se eu pego ou não esse token do dia dos namorados. Aí eu já até arrisco comprar. A testar eles com vocês. Vamos mudar aqui. Bom. O pacotezão aqui. Ele tá insanamente insano também. Esse pacote príncipe mocotó. Então ó. Dá só uma olhada. Rosinha assim. Dá aquele diferencial né. Aquela destacada. Então vou pretender possivelmente pegar ele. Veio mais tickets de incubadora. Ticket token em barraca do beijo. Esses outros pacotes aqui. Eles também são insanos. Não sei se eu pego ou não. Vou dar uma olhada. Pacote sombra branca também. Mas esse aqui eu acho bem simples família. Vou ser sincero. Olha só o que veio aqui família. Pacote tigrino aí. Tanta gente que curte esse pacote aqui. Me diz aí. Você curte esse pacote do tigrino ou não? Então deixa aí nos comentários que eu vou tá dando uma olhada. Mas olha só. Tudo com 90% de desconto fica lindo né família. Fica barato demais. A mochila da cobra aqui. Vou pegar porque eu não tinha ela. E eu acho ela muito top. Então vou tá adquirindo. Já que tá saindo só por 49 diamantes. Vou adquirir aqui. Porque depois eu vou fazer alguma combinação muito louca. Pra tá utilizando ela com algum personagem aí. Com alguma roupa que combine. Então beleza. Agora eu já tenho. Bom. Que mais ó. Veio uma katana aqui. Guerra Imperial. Só 49 também. Mais caixas aqui de token dragão esmeralda. Mas eu já falei o porquê que eu não vou pegar. Caixas do milho aqui. Eu vou pegar o máximo possível. Porque eu já dei o motivo pra vocês também. Que eu vou tá trazendo. Olha só aqui ó. Ticket de arma royale. Vou comprar. Saiu comprando família. Tem que aproveitar. Tá barato né. Então aproveitar enquanto tá barato. Vou pegar aqui também o máximo possível aqui deles. Então eu consegui pegar 30 tickets de incubador aqui. Gastei eu acho que 180 nesses 30 tickets. E no de arma royale aqui. Eu peguei 15 lá e 15 aqui. Então paguei baratinho. Que mais? Bom. Olha só. Cartão mudança de apelido. Eu não vou pegar porque eu já tenho um guardado. Então no momento eu não vou pegar não. Não vejo a necessidade de pegar agora. Então vou deixar ele aqui ó. Mas ó. Saiu por 80 dimas. E ó. O que que não veio nessa loja misteriosa? O passe. Por que que não veio o passe família? Porque ainda a gente tá no dia 13 de junho. E o passe ele costuma vir sempre nos 10 últimos dias de cada mês. Então se fosse os 10 últimos dias. Certeza que ele viria na loja misteriosa. Porque é meio que de costume. E então eu conseguiria pagar só 60 diamantes. Porque com 90% de desconto. 90% de desconto de 600 diamantes. Que é o valor do passe normal. Sai por 60 dimas. Mas infelizmente o passe não tá aqui ainda. Mas ele vai chegar depois do fim do mês mais barato. Então eu vou tá adquirindo. Beleza. Bom. O que mais aqui? De aqui eu curti só essas coisas aqui mesmo. Deixa eu ver. Bom. É. A princípio vai ser isso daqui mesmo. Só que. O que mais? Ah. Esse ticket aqui. Vou comprar pra abrir com vocês aqui então família. Vou comprar o limite máximo aqui então. Porque eu quero abrir com vocês. Essas tickets aqui eu vou tá abrindo. Tudo pra vocês aí. Beleza. O pacotezão insano aqui. Eu vou comprar esse pacote aqui. Como eu falei família. Pra você ver que não tem mentira aqui. Eu falei que eu ia fazer a compra. E olha só. Comprei o pacote Príncipe Mocotó. Olha. Já ia me esquecendo também da Princesa Chiclete família. Ia me esquecendo dela também. Então deixa eu voltar aqui já pra comprar. Pra não esquecer né. Conseguimos aí desconto máximo. Tá saindo barato. Agora sim eu tenho uma skin feminina aí. Da hora. Insanamente insana. Então adquiri esses dois pacotes lindo demais aí do dia dos namorados. Então deixa eu voltar lá. Ah não. Eu já comprei o daqui certo. Os tickets lá do Token Barraca do Beijo. Agora eu vou comprar mais aqui também. Pra tá testando. Vou testar todos esses tickets. Beleza. Então é isso família. Aqui eu já comprei muitas e muitas coisas. Comprei os dois pacotes principais aqui. Com 90% de desconto. Insanamente insano. Comprei várias outras coisas aqui ó. Dá só uma olhada. Muita coisa mesmo. Muito item. Então tô satisfeito. Consegui fazer a compra do mês aí. Dá pra segurar bastante. Porque ficou muito top. Agora bora então aqui pro Short Royale. Tentar a sorte então no Diamante Royale. Tamo com 30 tickets. Vou testar aqui. Bom. Vou testar só de 10 aqui. Por causa que 30 diamantes aqui. Eu vou ganhar 3 giros a mais. Já que vem 11. Então vamos testar. Será que eu pego só com 30 giros família? Meu Deus do céu. Tô sentindo que vai vir hein. Tô sentindo que eu vou conseguir pegar ou feminino ou masculino. Qualquer um que vier é lucro. Bom. Não peguei agora. Vamos testar de novo aqui. Mais 10 giros. Insanamente insano. Será que agora vem família? Tô pensando aqui se vai vir ou não. Bom. Eu espero que venha ó. Hum. Não vem nada. A galera não solta tão fácil assim não família. Olha lá. Lucky em 26. Agora eu só tenho mais 10 tickets. Então reza aí mano. Agora vai vir. Agora vai vir família. Será? Será que vai vir algum dos pacotes insanamente insano? O pacote da skin principal? Vamos ver. Veio um emotizão ali. Mas eu já tinha. Eu virou estilhaço. Hum. Que isso família. Nada, nada. Infelizmente não. Vamos ver se a gente consegue mais algum ticket aqui coletando. Será? Não. Não veio nada. Infelizmente gastei só diamantes aí. Porque realmente não tá fácil conseguir esses dois pacotes aqui. Que acabaram de chegar do dia dos namorados. Mas o pacotezão é insano aqui ó. Vestida de noiva. Muito louco. Pacote noiva das rosas. E também o pacote noivo das rosas. Ficaria muito feliz se tivesse conseguido. Mas infelizmente não foi. Mas tranquilo família. Bom. Então como vocês viram. Foi isso daqui. Fiz bastante compra. Mas antes de sair. Dois segundinhos família. Deixa o like. E se inscreve aqui no canal. Porque você vai tá me fortalecendo. E se fortalecendo. Porque o China tá aqui pra passar a cal. Pra você solucionar todos os seus problemas. Então deixa o like de coração. Muito obrigado pra todos que assistiram até aqui. Fiquem todos com Deus. E até a próxima família. Valeu. Tchau. 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 Tchau.